Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Eu vou gravar, mostrar um vlog pra vocês que eu gravei. Quero falar pra vocês que ontem eu postei um vídeo mais tarde, mas ele saiu e eu faço aquele bate-papo sobre dona de casa, essa cobrança que nós temos. Enfim, o vídeo tá aí no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como vou também deixar os outros links, inclusive do espaço digital, tá bom? Então, dá uma conferida aqui na descrição. Hoje é dia de levar a Alice na aula de ginástica e eu vou dar uma organizada aí na casa antes de levá-la, tá? Então, normalmente a gente sai oito e meia, a gente desce pra levar, eu levo a Alice e a filha da minha amiga. E aí eu falei, bom, vou deixar o máximo de coisa organizado, né, antes de ir. Então, acordei mais cedo, aí eu comecei a ir arrumando a minha cama. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem esmalte aqui, mas o esmalte é meu, né? Mas pra fazer demonstração. É a maquininha de cartão. Porque ficava lá... Aqui é muito mais prática. Às vezes a Mel vai fazer entrega pra mim. Ela já cata a maquininha, né? E já pega os produtos. Coloquei as revistas aqui. Essa é a atual. Essas duas aqui são revistas que... Do próximo ciclo. E aqui eu tenho dois boletos pra pagar, ó. Agora eu tenho boleto pra pagar, né? Porque o que eu faço? Eu compro no boleto, divido. Aí, à medida que eu vou recebendo e vendendo os produtos, eu já vou quitando os boletos. Então, é isso, gente. Aí, essa aqui, ó. Já tá na sacolinha. Por quê? Porque ontem eu vendi pelo WhatsApp. A minha cliente conversou comigo. Ela já compra desse sabonete. Aí, ela queria mais. E aí, ela já me passou o Pix. Na verdade, ela pagou no cartão. Passei o link de pagamento pra ela. E ela pagou no cartão. Porque tem isso também. Nem sempre a gente precisa levar a maquininha. Tem o link. Aí, já tá aqui o produtinho dela. Então, já põe na sacolinha pra quê? Pra saber que já tá vendido. Tá? Então, tá tudo certinho. E aí, eu tenho um controle, né? Onde eu anoto o nome das pessoas. E já coloco se tá em aberto ou se tá pago. Mas, eu não vendo fiado de jeito nenhum. Essa moça aqui, ela é minha amiga. Então, às vezes, ela até pega o produto. E depois, ela fala assim. Ah, me manda o valor pelo WhatsApp. Aí, eu mando. Ela efetua o pagamento. Mas, eu não vendo pra pagar depois. Sempre pra pagar na hora. Que seja no cartão, que seja no Pix, tá? Então, é isso, gente. Ó. Tudo. Tudo aqui. De produto, só tenho isso. E esses aqui que chegaram. Que tão aqui, por quê? Porque eu ainda tenho que colocar preço. Alguns produtos, eu já gravei o preço. Mas, alguns, eu não gravei. E o sabonete, por exemplo. Eu preciso sempre fazer uma média. Porque, às vezes, eu compro ele mais barato. Às vezes, eu compro ele mais caro. Aí, eu tenho aqui, ó. Loção pós-barba. Que tava de promoção. Então, eu comprei. Isso aqui não é uma coisa que eu vendo muito. Mas, quando as pessoas procuram presente pra homem. É uma coisa que sai. E eu comprei três. Comprei mais um caiaque. Comprei essa... Olha que bonitinho, gente. Isso aqui é pra você deixar seus cosméticos aqui, ó. Em cima da penteadeira. Aí, quando você vai viajar, é só você fechar. E comprei esse kit aqui, né. Então, de produto mesmo, foi só isso aqui. Tem um óleo serve aqui, né. Aqui atrás. Isso aqui tá vazio. Tem um óleo serve aqui. E ontem também chegou um sabonete serve. E um óleo serve. E eu já vendi, tá. Porque a cliente já tava esperando esse produto. Então, eu já vendi os dois. Nova Luna Confiante. Nova Luna Confiante. Então, gente. A casa tá assim, ó. Tem umas baguncinhas aqui. Pode, né. Porque depois do almoço, você não vai usar. Chega da lista aqui. Alice, leva sua mochila lá pro fundo. Porque depois, na hora de arrumar seu material, já fica mais fácil lá. Aqui tem um tripé. Aqui tem um pirulito. Do Tupperware que eu comprei. Veio um pirulito. Veio duas balinhas de café. A moça sempre manda assim. Acho tão fofo. E aí, gente. Eu vou lavar essa louça antes de sair. Vou temperar a carne. Vou antecipar o almoço. E vou botar os lixos recicláveis lá fora. Porque ela tá até em cima da máquina. De tanto que encheu. Porque acabou toddy. Desocupou caixa de aveia. O Fred hoje colocou a aveia aqui. Esse aqui é o que sobrou, né? Nossa, quando eu coloco, sobra tanto. Não sei o que ele fez aqui. Tá sujinho. Olha só como tá sujinho. Por causa da poeira. Limpei esses dias. Sempre eu tô passando paninho. Aí eu vou colocar essa aveia na geladeira. Ah, gente. Olha que batom bonito. É um batom líquido da linha Face. Ele deixa a boca legal. Bem sequinha. Ele não é 100% intransferível. Mas ele transfere muito pouco. Eu achei bem legal ele. Gente, eu vou deixar aqui na descrição o link da Natura. Tá? Pra você comprar diretamente nesse link. Receber na sua casa. Paga, parcela, paga vista. O jeito que você quiser. E vou deixar o link desse batom aqui também, ó. Eu gostei muito dele. Tá? É um batom que tava aí. Eu já tinha comprado. E aí eu tirei pra mim. Porque eu tava precisando de mais um batom. Na verdade... Assim, cor de boca eu não tinha. Na verdade, eu queria um gloss, né? Esse aqui é mate. Mas tá bom. Ele tá bem gostoso na boca. Bem diferente do outro mate que eu tinha comprado. Então eu vou lavar isso aqui. E vou agilizar o almoço. Porque aí, quando eu chegar... É só finalizar o almoço. E a gente almoça. E embora a gente vai chegar umas 10h20, 10h30 aqui em casa... 11h15, mais... Mais ou menos, eu já quero ter almoçado. Eu vou fazer diferente, gente. Eu vou temperar a carne. Vou pôr ela já pra fritar. E depois eu lavo a louça. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And... I think I have to listen. Because... The sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me. When you came to me. Oh, I knew. It's you, yeah. Boy, the one that showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day. Oh, yeah. All day. Please stay in my arms. Essa carne, gente, é patinho, tá? Eu gosto mais de músculo. Mas músculo não é todo lugar que eu gosto. E o açougue que eu gosto tava de reforma. E eu já vou fritar tudo. Depois eu vou dividir em duas porções. Porque é muito pra gente isso aí. Agora eu vou guardar a louça antes de lavar. Porque aí assim eu não vou molhar. Porque eu já tô quase seco aqui, tá? Eu já tô quase seco aqui, tá? Eu já tô quase seco aqui. Eu já tô quase seco aqui, tá? We live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, wanna know, let's build a dream. We should be equal, should be equal, should be компании. We should be equal, should be Slovenia and evangelists. A free from theFE abuela, we want to be equal, should be fixed outside right? We should be equal, should be available on theanı. We should be safe, we need a home, if we need to go. We should be alright,asta much better. We should keep looking forward. We should be znajdמ�ene and we should come and leave here in thefa. Oito e treze, gente A louça tá limpa, a pia tá limpa Aqui tá a carne, já tampei até com pano Porque mesmo tampadinha, eu tenho medo de mosca Cigarfinho eu vou pôr aqui, né, que só pode atrair mosca E o arroz, ó, já fiz também Depois só vou dar uma conferida Fiz aqui dentro do micro-ondas Depois eu ponho mais um pouquinho de água e coloco ele mais uns três minutinhos Porque geralmente o tempo mesmo do micro-ondas automático não cozinha suficiente Aqui tá a minha bolsa, ó Minha bolsa do Crer para Ver, tá vendo que eu pedi? Isso aqui é uma linha da Natura, pra quem não sabe A gente não ganha nada, nem vendendo, nem comprando Mas ajuda na educação É um projeto que investe na educação, tá? Então eu comprei essa bolsa A garrafinha e a marmitinha Que tá aqui dentro Nossa, a Alice leva brinquedo pra brincar com a amiguinha dela Ó, essa marmitinha Tá? Então eu coloquei meia maçã Duas metades Eu sempre coloco uma pra cada uma Que tem lixo orgânico e reciclável Uma caixinha aqui de aveia Aí eu já vou levar lá e já vou deixar isso pronto também Eu amarrei o cabelo, né? Que tá muito calor Eu já tô com a roupa mesmo Já acordei, já coloquei a roupa Que eu vou sair Fiz minha higiene, passei protetor Então eu já saí do quarto assim Depois que eu fiz o café da manhã Hoje eu e o Fred, a gente comeu uma letão Coloquei cebola com tomate E a gente tá evitando pão, né? A gente tá comendo bem menos arroz Eu comecei com o Fred no prumo de novo Aí eu tenho que fazer junto, né, gente? Mas isso toma muito tempo Ontem à tarde, por exemplo, eu fui fazer aquele bolinho de banana Não, ontem eu fiz pãozinho Panqueca de banana Então eu fiz panqueca de banana e tal Mas enfim Aí lá no... Na academia da Alice Eu gosto muito de ver ela Mas eu aproveito algum tempinho pra poder editar vídeo Então eu acredito que eu vou conseguir editar o vídeo de hoje Pra você já deixa editadinho Depois aqui sobe Enquanto eu faço o almoço, já sobe Aí depois eu só faço as configurações, né? Acho que não é esse vlog É o anterior, tá? E agora Outra coisa que eu tinha... Já é 8h25 Daqui a 10 minutos a gente vai sair Então outra coisa que eu tinha que fazer Era pôr preço na mercadoria da Natura, né? Eu queria fazer agora e eu não consegui E... Mas a pia tá limpinha, né? Se eu tivesse apertado um pouquinho mais Eu ainda conseguiria dar uma passadinha de pano na casa, né? Porque não dá pra ligar aspirador e tal Mas pelo menos pra passar Mas na cozinha eu passei, tá? Eu passei um paninho varrendo Porque eu tinha umas coisinhas Ontem eu mexi com artesanato À noite Eu fiz uma tiarinha pra... Pra minha amiga Pra filha da minha amiga Essa que vai agora com a gente Que é aniversário dela E ela queria uma tiara de gatinho Aí eu fiz ontem Então ficou cheio de pedacinho assim Bem pequenininho, sabe? De EVA, de coisinha Então assim, se a gente reparar bem Tem essa sujeirinha lá Eu não varri nem nada Eu só catei bem detalhado Ontem à noite Porque era já tarde Quando eu terminei Porque chegaram as coisas da Natura Eu fui fazer kit Porque... De encomenda que eu tinha Então ontem à noite Fiquei bem envolvido Com esse negócio da Natura Então assim, ó O chão não tá muito limpo Aparentemente tá Isso aqui é brinquedo da Lu Isso aqui é camiseta que o Fred vai pôr Eu já deixo aqui pra facilitar Mas se reparar, ó Tem umas coisinhas, tá vendo? Porque às vezes a câmera não pega, ó Ó, tá vendo? Ó Cabelinha ali Não dá pra ver Mas tem um cabelinha lá Coisinha ruim que eu mexi aqui Agora pra cá Acaba voando algumas coisinhas, né? Aqui, tá vendo? Então tá assim, ó Por isso que eu passaria um paninho, né? Mas eu não tenho esse tempo Então, gente Eu vou... Agora me organizar pra sair Vou pegar a minha garrafa Vou mostrar pra vocês A garrafa do Prer para ver Só que já tem uns diazinhos que chegou, tá? Foi pouco pedido Ó Ela é muito boa, gente Adoro esse biquinho É igual o biquinho da Tupperware E tipo assim, gente É mais barato que Tupperware, né? Os meninos quiseram Tupperware Porque ela só vem nessa estampa Ó Nossa, amo Amo, amo, amo E ela é gostosinha de pegar Igual as da Tupperware Embora os modelos sejam diferentes Aí pro Felipe Que eu falei pra vocês Que tinham chegado Ó Eu pedi essa garrafinha aqui Agora a da Mel ainda vai chegar É parecida com essa Só que tem uma corzinha diferente No gargalo E... Viu? Ó A esco... Gente, isso é maravilhoso É muito, muito melhor Do que eu pensava Pra lavar copos, sabe? Rapidinho Pra lavar o blender Foi uma maravilha E ela é bem comprida Isso de ser bem comprida É ótimo Pra lavar assim, ó Esses copos compridos Lavar até a partezinha mesmo Da hélice do blender É maravilhosa Foi um investimento que valeu a pena Ela é carinha, gente Ela é 60 e poucos reais A moça fez um pouquinho mais barato Pra mim, sabe? Ela sempre vende abaixo da revista Igual eu Eu geralmente Meus produtos A pronta entrega Eles são mais barato Do que na revista Ou igual Mais barato Se tiver uma super promoção Na revista Provavelmente eu vou conseguir Cobrir Então eu faço assim Sempre que tá mais barato Eu já compro Faço a minha pronta entrega Pra quando o cliente quiser Eu poder vender mais barato Bom, então É isso Nós já vamos Começando soletrando Brasil P-R-A-S-I-L Muito bom Tiara T-I-A-R-A Cachorro C-A-C-A-C-H-O-R-R-O Bruna V-R-U-N-A Nuvem Vixe, eu nem sei como se escreve Pensa N U V E N Capricho Capricho C-A-P-R-I-R-O C-H-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O E a dos sabonetes que eu mostrei pra vocês Sabonete e o refil Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é do ar-condicionado Que eu tô aqui descansando um pouquinho, tá? Depois eu fui fazer outra entrega Esse é um Ecos Frescor de açaí Que a minha amiga pediu E a noite eu e o Fred assistimos um filminho E fizemos pipoca Um beijo, gente!